18 terapias continuação, Ichikon, demonstração, treinando as 11 frases, movimentação global com foco na necessidade, treinar com alegria, movimento lento, homogêneo e contínuo, coordenar com a respiração, corpo ordenado, estruturado e alinhado, amplitude na movimentação, mobilização da força interna, obter a sensação do Qi, dosagem adequada de exercícios, aperfeiçoamento gradativo, prevenir e tratar de doenças requer persistência e regularidade. 现在开始 自然呼气 一 二 三 四 五 五 六 七 八 呼吸练气 一 二 三 三 四 五 六 六 七 八 八 八 一些 四 大 一 三 八 热 六 八 八 八 六 八 八 六 八 八 八 7 8 下蹲吐气 1 2 3 4 5 6 7 8 按摩理器 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 摩面暖气 1 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 8 擦紧平气 1 2 6 摩面暖气 3 4 5 5, 6, 7, 8. 推进缓气, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 拍胸松气, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 提臂宽气, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 开胸松气, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 开胸松气, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 开胸松气, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, 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 veja. Veja, veja, veja. Veja, veja. 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 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 22 24 25 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 37 38 36 39 39 40 40 40 40 40 40 3, 4, 5, 6, 7, 8. 踏步行器 1, 2, 3, 4, 5, 6. 踏步行器 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 踏步行器 1, 2, 3, 5, 6. E aí